E aí 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 Que azar eu só te e cheguei primeiro E aí pessoal mais um vídeo do canal A B Games continuando com a série de WWK15 pedidos de Dutas agora com pedidos de Dutas 11? E isso aí Sei que no vídeo passado eu contei errado O número do vídeo do título não tava mas eu contei errado Porque eu sou crânio Quem Tá afim de curtir uma página insana Que fala coisas Coisas suxadas sobre a WWE Coisas que você precisa saber O link tá na descrição o nome dela é verdade Se você deve saber sobre a WWE Então quem pediu essa luta foi Station Place Ele pediu tag team 6 men né Só que eu Coloquei Elimination Chamber Porque a gente já fez um vídeo De tag team Só que foi no Já no vídeo passado né Não teve uma Uma distância muito grande De um vídeo pra outro então Eu preferi fazer isso aqui cara Eu preferi fazer um tag team Elimination Chamber Um de grupa Um de grupa de trio entende? Porque é mais gostoso É mais delícia Agora dois contra um O negócio vai ficar Sensual As coisas Isso, cara. Tem uma cornetinha lá, quase. Eita! Tem que tomar cuidado, jovens. Ah, no ar, no ar. Rivers. Ah, filho do mamãe. Nossa, o Dolph está bronzeado, né, jovens? Eu não tenho a roupa do... Icon, do Miss Dow. Eu não baixei e também não... Não sei se tem. Eu não fosse ainda. Eu sei que eu achei aquelas que vocês viram nos vídeos do Homem-Aranha Gay, esse cara. Mas do... Miss Dow. Ou a... Meio que a atual do Denise, eu não tenho também. Isso, perjudicou a espinhaça. Ai, cara. Caraca, dois homens. Dois homens, velho. Vocês são encubiçados. É, agora ferrou, cara. Três contra um, mano. Ixi, ixi. Sanduíche, ixi. Ai, Rivers. Pula, 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 pula. Vamos vir pra cá, né, irmão? Olha, olha. Sincronia? Que isso? Miss Dow aí, com frio do seu papel. Sincronia, rapaz. Nossa. O cara tá acertando as amigas, cara. Ah, aqui eu não tô curtindo muito, não. Tem pouco espaço. Sai! Pô, não tô vendo. Ah, os caras... Ah, as caras tão... Se atrapalhando. Caraca, meu. É muito, muito braço. Olha. Meu Deus, o outro veio que nem um peixe pra cima do amigo. Olha aí, jovem. Aí, pegou, pegou, pegou. Agora... Ah, não dá nem pra fazer um pinfall aqui, né? Olha o quanto de gente... Caraca! Valeu, 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 valeu. Calma, calma, jovem. Calma aí, jovem. Diga aí, ó. O Barrett... Bad News, Barrett. Para de acertar os amigos. Eita. Frenético isso aqui, cara. Olha o... Já deu. Aê, pelo menos um, pelo menos um. Vamos lá. Acabou dois. Que saco. Nossa. Ia ser legal se saísse uma atualização que permitisse que o The Miss e o Miss Dow, quando possam jogar juntos, ou o Manager, né, que o cara fica lá embaixo, que o Miss Dow imitasse o Miss, né? Acho que ia ficar daorinha, cara. Ia ficar meio bugado, né? Porque esse WWE é um jogo, né? Né, né? Tem uns bugzinhos. Mas, acho que ia ficar legal. Ai, ô ferro. Pra cá aí... Eita, esqueceu das inimigas. Eita, deixou levantar, diabo. Ah... Cara, que demora. Tudo isso pra isso? Ah, saco. O negócio tá complexo, cara. Eita. Nossa, é o outro. É um peixe? É, ele fez o golpe e caiu duro ali. Aí, 3 contra 3. Agora o negócio vai ficar... Pô, certinho. Wow, não sei o que tinha feito o Reverse. Tá pancada. Aí. Pô, quantos pinfalls eu já fiz, cara? Eu já tomei, quer dizer. Uma Miss Dow. Olha só. Aí. Show off, show off. Show off time. Ele faz isso de novo. Não, sai dessa posição aí, né, cara? Só vai ficar feio pra tu. Que isso, que isso. Ah, o Miss tá zoado, cara. Acho que dá pra dar um grau já nele aqui. Dá pra fazer uns golpes. Eu só não posso... Tomar, né? Porque se eu tomar um golpe forte, um finisher... É saco, é caixa, rapaz. É caixa na certa. Vem aqui. Ah, filho da mãe. Vai puxar outro pinfall, quer ver? Pelo menos o... Ah, o Miss tá com... Finisher. Show um dos... Alguns poucos que... Tá com menos, né? Barra de finisher. Nossa. Ex explodiu, né? Tem como quebrar aqui? Acho que é só no... Showcase, né? Não sei. Ah. Pô, joga. Puxar pro outro lado, já. Cadê o... Short Finisher. Ah, agora não vai dar, né? Que ele tá levantando, tá? Nessa posição homoafetiva aí. Deixa ele levantar que eu dou. Mas o Miss tá mal, né? Tá com a carga cheia de... Terminamento azulado. Aê. Vamos lá. Hã? Oi, divisão. Vamos. 1, 2. Aí. Eu só vou fazer duas lutas hoje, porque eu tô meio que numa transição, né? Porque vocês sabem que vai ter escola, esses negócios, e eu também tenho e tal. E também vai tá muito complicado pra alguns verem meus vídeos, porque tem gente que vê meu vídeo, trabalha e faz um monte de coisa. Então, vamos fazer uns testes. Se eu diminuir o tempo dos vídeos, fique bom pras pessoas. Mas eu não tenho certeza que os vídeos vão ser melhores, é porque esses é meio que um teste por enquanto. O que que é acontecendo aí, cara? Ai, meu Deus não. Porque é meio que um teste ainda, entendeu? Eu não gosto muito de fazer vídeos curtos, mas... Que é isso, Dom? Mas, se for o jeito, a gente vai ter que fazer, porque é complicado, cara. Eu não tenho tanto tempo assim e tal, mas... Vamos ver, vamos ver no que vai dar. Vocês que dizem aí, vocês preferem que os vídeos fiquem menores ou maiores, dependendo do tempo que vocês têm aí pra ver. Porque eu sei que vocês não têm só o meu canal pra assistir, eu sei como é que é. Hoje em dia, tá complexo. É como se tudo fosse uma televisão, né? 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. E aí, eu tenho alguns highlights aqui, vamos ver no que vai dar. Sempre com ângulos bonitos, sempre com aquele charme pessoal. Acho meio estranhos esses highlights. Pega uns negócios que nada a ver. Ainda tem envolvente. Ainda foi um highlight que eu falava. Isso é um highlight, é um momento legal, um momento insano na match. Agora, vamos logo em nada. Cheque. É, vamos ver. Que nóis. Então vamos lá para a próxima luta. Vamos lá. Quem pediu a luta foi Gabriel Wanderlei e... Eu não sei o que aconteceu, mas o fone bugou e eu não estava escutando nada. Tive que encerrar essa parte da gravação e voltar para fazer o negócio. Estranho. Vamos lá. Caraca, toda hora eu falo vamos lá, meu. Faz sem querer. É verdade. Nossa, o Brock é grosseiro, hein? Olha a conta de vida que já foi. Imagina se fosse um contra o baladeiro lá no MyCareer. Aí que o bagulho ia ficar feio para o balada. Eita. Caraca, um bonjão. Calma, calma. Calma. Aí, vai aquela provocadinha, estender os bracinhos e mostrar que tem músculos. Aquela cacidinha estilo UFC. A gente joga ali no chão. Mostra que é uma rombeta. Deixa de besteira. Calma. Eu não sei quantos finisher precisa para quebrar a célula ali. Mas eu quero quebrar. Quando é ré aí na célula eu gosto de escuro uma chama. Eu deveria ter colocado files que eu não tenho anywhere para poder acabar com o cara lá em cima. Mas fazer o que? Fazer o que? Entendeu? É porque também nesse aí eu acho que não tem como você regular... Regular uma palavra certa pra isso. Você meio que configurar... É, aí tá melhor. Gostei. Configurar melhor, né? Configurar, configurar, configurar... Configurar melhor, né? É... Ah, escolher o tipo... Qual a luta vai ser? Caraca, calma. Porque antigamente você... Tava na luta, né? No menu pra escolher. Você podia escolher Mad Type. Aí tava lá. Se fosse... Se o cara... A luta que ela era por KO, submissão... Você tem que dar um finish pra acabar... Se falso... Caraca, moto. Se a contagem era em qualquer lugar... Se era pra acabar, entendeu? E hoje em dia não tem mais isso não. Pelo que eu vi aqui, tá diferente. Já procurei alguém... Deu uma procurada, não sei, mas não achei. Talvez seja pra... Pula já, pula, pula. Pula, louco. Ah, é mó estranho o... O reverse disso aí. Enfim. Antes tinha como se regular na match. Agora, antes da match. Bem na hora, assim. É onde você dá o play pra ir. Agora eu acho que não tem como não. Talvez... É antes de começar... No menu principal, né? Você possa escolher aí. Eu não sei, é diferente também. Eu não sei, não sei. Eu dei uma procurada também e não achei. Vamos lá. Vamos ver se dá pra quebrar isso aqui. Chega aí, chega aí, mano. Chega aí, chega aí. Oh my god, moment. Peraí, tem que tomar cuidado pra não dar o finish. Quebrou. Quebrou meio estranho, né? Olha. Isso aqui não tem espaço. Acho que ela vai sumir. Se sumir, é feio, hein? Se não sumir, é insano. Vamos ver. Sumiu já, mano? Caraca, eu acho feião isso aí. Vamos lá. Sole comigo, bebê. Pô, Batista tá zoadaço. Se ele cair da cela, acho que é caixa. Ai, filho da mãe. Eles não têm sido confortáveis desde que eles foram fora da cela. Vamos lá, galera. Chega lá de lá. Brock Lesnar com uma boa reversão. Se você apertar a bola, ele levanta o cara. Acho que não tem como jogar, não. Acho que precisa de um finish. Nossa, cansei essa pinhaça. Acho que precisa de um finish ou alguma coisa. Vamos lá. Aquecer aqui em cima, olha só. É bom que já puxa um pouco para o finish, né? Acho que é 65 ou 85. Não sei. Aí, tá quebrando. Caraca. Eu achava engraçado que no Play 2, o cara não tinha meio que o senso. Calma aí. Aqui tem um senso automático, né? Você vem pra cá, correndo. O cara não vai se jogar. No Play 2, não, mano. Acho que era... Na 2007, eu caía muito assim. Se eu tivesse dando um golpe perto do cantinho da cela, o cara caía. Eu não queria saber aonde se jogava. Calma, filhote. Ah, não. Vai quebrar comigo, vai quebrar comigo. Ah, não. Aí ele não quebrou. Assim, me machucou a espinhaça aí, né? Que isso. Mas eu lembro... Assim, a 2007, eu acho que foi o que eu joguei mais, o que eu achei mais engraçado. Era muito engraçado. Uau, que um reversal por Lesnar. Porque você ficava todo confiante. Eu vou dar o fio, vou dar o golpe aqui e vou fazer pinfoque em cima mesmo. Aí, o cara caía. Aí você ficava todo estourado, né? Porque é uma queda... Uma queda de... Quantas alturas isso aí? Quantas alturas? Quantas... Quantas alturas? Aí, é... Aí, você se estourava e perdia. Eita, moleque. Quase que eu caio. Peguei, cara. Você viu ele, Bass? Ah, que bosta. Desce por aí. Ah é. Caraca, é gorilão, hein? Nossa, ainda caí em cima do cara. Caraca, é badass. Desce. Vamo lá. Você acaba por isso aí. Aí, já era. Caramba, tem como descer por aí. Nas antigas não. Isso que é nova geração, hein. A cela quebrando, olha isso. Highlights, que é esses highlights insanos. Depois ela some, né. Isso que é nova geração. As inimiga caindo. E eu rodando, tentando descer. Eu queria pular junto. Só o cara se joga junto e cai todo errado. Ia ser engraçado, hein. Ia ser engraçado, hein. É, acabou. E temos o Brock Lesnar como vencedor de Batista. Infelizmente, evaporou. Ele sumiu. Deveu de Mestre dos Magos. E sumiu. Infelizmente, sumiu. Mas, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Onde? No baço. E até a próxima. Valeu. E foi. Essa comemoração é desde o Play 2. Vocês estão me tirando, velho. Caramba. Não, não. Estará sendo nenhuma coisa. Você diz, vamos seguir.